Tenta articular uma jogada do Hi-Fi aqui pelo lado direito, jogada ensaiada O chute vai embora, Bapel, alemão, Bapel de primeira É ouro! É ouro! É ouro! Gol! É do Trogono Azul! É do Trogono Azul! Alemão, goleiro, saída errada do Hi-Fi O chute veio aqui pra frente Ele chutou errado, ele chutou errado O alemão fez a defesa, Bapel e jogou lá dentro Acompanhe comigo no replay, alemão, alemão Coloca lá dentro Chegando hoje para reforçar o time neste clássico Portanto, o Eduardo Jabá, ele é ala, ele é ala, chegou ontem E já vai fazer sua estreia É ouro! É ouro! É ouro! É ouro! O ginásio, esporte o ginásio Andrezinho, Andrezinho! Felipe Maracanã Felipe Maracanã Colocou lá dentro Já já você vai acompanhar comigo no replay Lançamento aqui na direita Felipe Maracanã Felipe Maracanã veio de trás Felipe Maracanã é o nome dele Ele veio de trás Entrou na mais alta velocidade Para empate Continue deixando seu like Se inscreva no canal da TV Tapajuara Lá vem, lá vem o trovão É ouro! É ouro! É ouro! É ouro! Gol! É do trovão azul! Simi Saiotti Recebeu o lançamento Na esquerda da quadra Ele bateu Bateu E o chute aceitou Ô chute Ô chute Simi Colocou lá dentro Agora tá sim o placar Tropão tem dois Hi-Fi tem um, Letícia E a torcida vai à loucura Simi, o homem do gol É o nome dele Jogar também Alguma coisa errada Olha a batida É ouro! É ouro! É ouro! Gol! Do trovão azul! Alexi! Alexi! Colocou lá dentro Para a alegria Para a alegria Para a alegria Da torcida azul Para a alegria Da torcida do trovão azul Aqui no ginásio Alexi Um abraço para a turma Acompanhando lá em Santarém O Girleno Lá na área verde Está acompanhando Aqui a emoção Da Copa Ouro Olha a batida Olha a batida É ouro! É ouro! É ouro! Gol! Do trovão azul! É do trovão azul! Lucas Rocha Recebeu aqui Pelo lado direito Meteu um tubo Lá no alto Não deu para o chute Não deu para o chute Lucas Rocha Faz alegria Da torcida azul Faz alegria Do trovão 4 a 1 Geovane Ferruge Geovane 4 a 1 Dentro do lançamento Olha a batida! É ouro! É ouro! É ouro! Gol! É! É do trovão azul! É do trovão! Mata o jogo! Faz o quinto! Faz o quinto! Na saída errada Eu falei Goleiro Linha tem isso Numa jogada errada Voltou aqui Quem mateu o Alex Jogou lá dentro 5 a 1 Letícia É! 5 a 1 agora Faltando apenas 3 minutos E 29 segundos Para encerrarmos Essa partida É! Sem goleiro Fica mais fácil Né Garga? E Alex foi lá Felizado E fez Velocidade O time realmente Sentiu a altitude Ele marcou o quê? Ele marcou o pênalti Marcou Ele marcou o pênalti Do alemão Marcou o pênalti Em cima ali Do Willian Carioca Acompanhe comigo No replay Lançamento Alemão Veio por baixo Pegou Pegou Perna esquerda Autoriza lá o PC Felipe Baracanã Mapel É ouro! É ouro! É ouro! Gol! 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 No Raipai Comemorando muito aqui Alemão Mais um clássico E você está aqui Pelo trovão Mais um jogo O que você fala aí Desse jogo Mais um clássico Aqui no ginásio Feliz demais Por mais uma vitória Em clássico A gente sabe O quanto é difícil A gente se preparou Demais para esse jogo Sabe da importância Que tem para as torcidas Esse clássico Então está todo mundo De parabéns pela entrega No dia a dia Na entrega hoje Acho que foi merecido Jogamos demais Entregamos do início ao fim Agradecer a toda Nossa torcida presente aí Agradecer o pessoal Lá da minha cidade Do C de Zero Pessoal do boxe Distância Velha Minha família Mandar um beijo Para todo mundo E agradecer a torcida Tamo junto É, Semi E aí Você jogando pela primeira vez O clássico Trovão azul E hi-fi Como é que foi o jogo Como é que é sentir Esse ginásio A loucura Pô Acabei de falar ali Isso aqui Eu nunca tinha vivido Na minha vida É, pô Não tem como Não jogar Não querer jogar Não querer dividir Ganhar as divididas Ganhar o jogo Pô, é sem palavras Pô Aqui é, pô Eu agradeço o Trovão Por me fazer viver isso aí Antes de eu parar de jogar E, pô É inexplicável É inexplicável Foi a felicidade De fazer o gol Pô, graças a Deus Mas se ganhasse Eu não fizesse gol Estava igual também Ia estar feliz igual Eu não fizes